Tua mãe deve ter sofrido muito, né? Família inteira. Mas, felizmente, vocês conseguiram superar isso. O Guga deve ter deixado um bom seguro pra vocês, né? Seguro? Não. O Guga não deixou seguro nenhum. Por quê? Não, foi só uma pergunta. É que geralmente as pessoas, principalmente os pilotos, eles têm um bom seguro de vida, né? E aí, meus pampinhos, gostando da comida? Olha, o seu restaurante é maravilhoso. Obrigada, querida. Posso te dar um abraço? Eu não tô acreditando. Eu acabei de saber que você é a mãe do Guga. Nossa! Eu era boa fã dele. Que prazer. Você... você conhecia o meu Guguinha? Meu Deus, como esse mundo é pequeno, né? Meu Guga, ele... Ele era um filho exemplar. Sabe? Não merecia o destino que teve. Não merecia. Eu acho melhor a gente mudar de assunto, né? Desculpa ter falado nisso. É que realmente eu gostava muito dele. Não resisti. Mas olha, o restaurante da senhora é maravilhoso. A comida aqui é de primeira e os fregueses são muito bem tratados. Obrigada, meu amor. Olha, mas olha, eu quero que você fique à vontade. Faço questão que se sinta em casa, tá? Obrigada. Dá licença. Ah, não, não vai me dizer que vocês já estão indo embora? É, mãe, eu tenho que ir, né? Preciso trabalhar. Olha, Carla, foi um grande prazer te conhecer, hein? Obrigada. Se não se importa, eu sei que é abusar da sua hospitalidade. Mas eu gostaria muito de te pedir um favor. Mas o que você quiser, querida, fala. Eu gostaria de ver as recordações do Guga. Lógico, se isso não for nenhum problema. Mas, poxa, é que eu realmente gostava muito dele. Não, claro, querida, claro, claro. As coisas dele estão ali na garagem, eu... Eu não tive coragem de me desfazer delas. Nem eu, nem o Bruno. Ô, Carla, por que você quer ver as coisas do meu irmão, hein? Bruno, ela já disse que era uma admiradora. Eu não vejo por que não satisfazer a sua vontade. Olha, a garagem é bem ali. Por que você não leva ela lá, Bruno? Não dá, mãe, eu tenho que ir, eu tenho compromisso. Bom, então me liga mais tarde. A gente combina alguma coisa? Tá bom, eu te ligo sim. Tchau. Tchau, mãe. Beijo, querida, tchau. Olha, aqui é a garagem, Carla. Tem muita coisa do Guga aqui dentro. Fotos. Recortes de jornais. Troféus. Documentos. Nossa, que emoção tá aqui. Nunca pensei em ver as coisas do Guga. Ele foi o melhor piloto que eu já vi correr. Dulce! Telefone pra você. Tá, obrigada, Lúcia. Fique à vontade, Carla. Uma parte do meu filho tá aqui dentro. Toda vez que eu abro, eu tenho a sensação que o Guga ainda tá vivo, que viajou e que volta a qualquer momento. Fique à vontade, tá? Dá licença. Eu tenho umas atitudes estranhas, Beto. Conhece tudo da vida do Guga, vive me fazendo perguntas sobre ele, quis até mexer nas recordações que eu tenho dele. É mesmo, é? É. É estranho mesmo. Porque ela também me fez umas perguntas sobre o Guga. Ela sabia de tudo, sabia que eu era mecânico dele aqui no Brasil, sabia que eu não viajei com ele pros Estados Unidos. Qual que é dessa mulher, hein, cara? Eu sei lá. Mas essa história de admiradora, de fã, isso aí tá meio mal contado, viu? Sabe o que eu vou fazer? Vou encontrar com essa mulher hoje e vou averiguar toda essa história. Será que tem dente de coelho na parada? Não sei, né? Mas eu vou descobrir, Beto.